O mago dela é na voz O mais falado é o padre É o foguinho pra entrar na mente dela Mas esse é o DJ Frita em sucesso com a mulherada Eu tô do DC Way, escamando no pachê Vai bichinha não viaja em seu nariz e manda beijo Se tu subir no alto, ai tu passa mal Tu que vai sentar na piroca do marginal Tu que vai sentar na piroca do marginal Eu te deixo toda venda no lixo e no carnival Eu te deixo toda venda no lixo e no carnival Toma essa, toma essa, toma essa, toma essa, toma essa filheta Ela gosta de agressividade, é de te tapar na borda Na hora da foda, ela pede te machucar Toma vaga, 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 toma vaga Ela gosta de agressividade, é de tapar na foda, na hora da foda, ela pede de machucar Toma vaga, 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 toma vaga Atenção que eu já beque, agora vai Mas esse é o DJ Pita e sucesso com a gulheranda Vem maguinho, gostosinho Eu tô, eu tô do this way, escamando no pachê Ai uai bichinha na viagem, seu nariz se manda bem Se tu subir no alto, ai tu passa mal Tu que vai sentar na piroca do marginal Tu que vai sentar na piroca do marginal Eu te deixo toda aberta no lixinho e no canibal Eu te deixo toda aberta no lixinho e no canibal Toma vaga, toma vaga, toma vaga, toma vaga, toma vaga, toma vaga, toma vaga Toma vaga, toma vaga, toma vaga vaga Toma vaga, toma vaga, toma vaga Ela gosta de agressividade, é de tapar na podr Na hora, hora da foda, ela pede que machuca Toma, 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 vaga, vai Toma, toma, vaga, vai, toma, vaga, vai Atenção que eu já bequei, agora, agora vai Mas esse é o DJ Pita, sucesso com a mulheranda E maguinho, gostosinho, hein